Fique longe de mim Não mais, não finja que me conhece bem Eu ainda não superei tudo aquilo Não me olhe assim não Não mais me olhe bem assim E não fique longe de mim Eu te dei amor, amor, todo meu amor, amor Jamais eu vou te deixar partir Não mais me olhe bem assim Não ouse se aproximar de mim Você precisa deixar ir, ir, e esquecer, esquecer Não insista, é o fim Se formos felizes Eu nem consigo lembrar Você parece um fantasma Que vive sempre a me assombrar Machuca te lembrar Oh, no, 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 no Pra mim hoje você é nada Nada pra eu recordar A solidão gravada na minha pele Me passa um tiro frio Foi nossa negligência, nossa culpa como um tiro Um desenho, um erro, uma tatuagem sobre a pele Recordando o passado como um fantasma que me segue E três como um novela de lã Minha vida já não tem sentido ou sequer amanhã Eu espero que você me esconde Este é o meu monólogo Não é um show é a verdade Não mais me olhe bem assim E não fique longe de mim Eu te dei amor, amor, todo meu amor, amor Jamais eu vou te deixar partir Não mais me olhe bem assim Não use se aproximar de mim Você precisa deixar ir, ir E esquecer, esquecer Não insista, é o fim Se formos felizes Eu nem consigo lembrar Você parece um fantasma Que vive sempre a me assombrar Machuca te lembrar Oh, no, 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 no Pra mim hoje você é nada Nada pra eu recordar Eu falei sem querer Pra mim hoje você é nada Nada pra eu recordar Nada pra eu recordar Eu falei sem querer Oh, no, 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 no Eu quero lembrar Diz que não é assim Não, 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 não Me deixa partir Não posso te deixar Eu quero lembrar Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Pra mim hoje você é nada Nada pra eu recordar Senti na luz do sol naquele dia Sorrindo um pro outro sem poder parar E tudo que eu desejo E tudo que eu desejo é o que eu quero É que sejamos felizes todo dia E nunca mais acordar Desse sonho bom Então preste atenção No que eu vou te dizer Que você pedir eu faço tudo Pode confiar Pois jamais te traio Nem as palavras são capazes de expressar Que meu amor é mais profundo como o mar Oh, oh, oh Desse sonho não quer acordar Sente seu perfume te abraçar E te amar como não houvesse a unha Esse era o sonho Tudo que eu faço não é bastante Não te compensar Oh, na, na, na Mas tudo que você fez O que você faz é incrível Oh, na, na, na Você me faz querer Paralizar Previdendo o tempo me entregar Estou queimando de amor Ah, em, oh, em A noite e a gente se aconselhou Olá, olá Em dia e a voz não nos voa Olá, olá Omita, esconda, não mostra, só guarda pra mim O seu amor Ele faz meu coração balançar Pam, 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 pam Pam, 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 pam Não deixa a mentira nos alcançar Alcançar Passar de tudo para me amar Me abraça e assim um pouco mais Não vou te intimidar Ninguém vai nos separar Tudo que eu faço não é bastante Não te compensar Oh, na, na, na Pois tudo que você fez O que você faz é incrível Oh, na, na, na Você me faz querer Paralisar Me perdeu no tempo me entregar Estou queimando de amor Oh, na, 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 na Em dia e a voz não nos voa Olá, olá Em dia e a voz não nos voa A noite chegou e passa a sorrir assim até o dia amanhecer Olá, olá Olá, olá Olá, olá Você me faz querer Analisar Me perdeu no tempo me entregar Estou queimando de amor Alguém me disse Alguém me disse Que recentemente viu você Que você parecia estar tão bem Me surpreendi Eu esperava que estivesse feliz Está na minha mente Eu não consigo te esquecer Como eu faço Você me enlouqueceu Yeah Me deixou agora Você está feliz Você é muito cruel Você é uma mulher Má Agora eu vejo Você não pode me enganar Mas E é notório que eu ainda não te esqueci Faço o que fizeram Seu sorriso está gravado em mim Quero acreditar Que não faz sentido O que eles viram é errado Você ainda está comigo É tão difícil Acreditar que já passou Os meus amigos Dizem que você Encontrou outra pessoa Um novo amor Você não vai me dizer Que é tarde demais Me dê mais uma chance Não é tarde demais Onde está amor? Onde está amor? Não posso viver sem o seu amor Alguém me disse Alguém me disse Alguém me disse Que você estava com uma mulher Me falam que ela não era bonita Eu juro nunca me senti assim Como eu desejei Que o mundo sendo acaísse sobre mim Era só uma amiga Eu não consigo te esquecer Como eu faço Você me enlouqueceu Yeah Me deixou agora Você está feliz Você é muito cruel Você é uma mulher Mas Agora eu vejo Você não pode me enganar mais E é notório Que eu ainda não te esqueci Faço o que fizeram Seu sorriso está gravado em mim Quero acreditar Que não faz sentido O que eles viram é errado Você ainda está comigo É tão difícil Acreditar que já passou Os meus amigos Dizem que você Enquanto outra pessoa Um novo amor Você não vai me dizer Que é tarde demais Me demos uma chance Não é tarde demais Onde está amor? Onde está amor? Não posso viver sem o seu amor Onde está amor? Onde está amor? Onde está amor?